Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O maior medo de Moraes está prestes a acontecer. É isso mesmo. Com a posse de Donald Trump em janeiro, tudo leva a crer que o visto do ministro Alexandre de Moraes será cancelado. O ministro ficará impedido de pisar no solo americano. O jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis, fez algumas considerações sobre o assunto. O visto de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos corre o risco de ser cancelado. A possibilidade, que antes habitava o imaginário de bolsonaristas, ganhou contornos de realidade com a vitória de Donald Trump e o empoderamento do empresário Elon Musk, cotado para um cargo no futuro governo. O bilionário acompanhou a apuração de votos ao lado do presidente eleito e inimigo público do ministro do STF, a quem já chamou de tirano maligno. Além do fator Trump, a ascensão de políticos conservadores, tanto no Senado quanto na Câmara, contribuem para o aumento da ofensiva contra Moraes. É no Legislativo dos Estados Unidos que deputados exibiram uma foto com o rosto do ministro e protocolaram um projeto de lei que visa punir autoridades estrangeiras que viram a liberdade de expressão e a primeira emenda da Constituição norte-americana. Com a maioria republicana no Congresso, o projeto protocolado por deputados filiados ao partido de Trump tende a avançar conforme a vontade do presidente eleito. Conselheiro senior de Trump, Jason Miller já foi alvo de uma decisão judicial de Moraes e chegou a compará-lo a vilões dos filmes de James Bond. Moraes já declarou que a eleição de Trump em nada mudará sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Disse ainda que a vitória do norte-americano não fará com que recue nos diferentes inquéritos que miram tanto Jair Bolsonaro quanto o empresário Elon Musk. Moraes está dando uma de machão fingindo que nada mudou, mas na verdade ele está se cagando de medo. E Donald Trump já mandou um recado para o sistema e para os censores da liberdade de expressão. Depois do dia 20 de janeiro de 2025, que é quando Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, a coisa vai começar a ferir. Trump já avisou qual será o seu primeiro ato como presidente. Veja o vídeo. Meus amigos, o Trump acabou de soltar um vídeo muito importante e que tem tudo a ver com o Brasil. Dá uma olhadinha aí. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They are lied to. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people. O que basicamente o Trump está falando é o seguinte, que ele será totalmente severo para acabar com a perseguição nos Estados Unidos. Porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump tinha essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins. Mas Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de seis meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É que quando ele não foi aos Estados Unidos, é porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, que um deputado, um senador americano, ele tem poder de requisitar, de chegar e chamar para ir prestar depoimento no Congresso, não somente os ministros, como ocorre conosco no Brasil, que temos esse poder. Um parlamentar americano pode chamar diversos burocratas. E eu tenho certeza, pegando as informações corretas, requerendo as informações corretas para as autoridades americanas, achando a pessoa que alterou, que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso daí é crime nos Estados Unidos. Isso daí, a gente está falando que as consequências são muito piores do que apenas a autoridade estrangeira perder o seu visto. Então, vamos acompanhar o desenrolado dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, para os deputados e senadores americanos, porque agora, como os republicanos ganharam não somente a Câmara, como deve acabar tendo maioria na Câmara, mas também no Senado, isso amplia o nosso leque de possibilidades de interações e, certamente, os americanos não vão deixar passar esse branco, porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista ou, quem sabe, limpar dos registros a entrada de um terrorista em solo americano e isso preocupa o pessoal aqui nos Estados Unidos. Então, a gente segue trabalhando com muita transparência, mostrando para você os benefícios que podem vir dessa eleição de Donald Trump, dessa maioria republicana no Congresso e eu estou falando isso aqui não é por perseguição. O tempo não é de vingança, de dar o troco. O tempo é de muita calma, serenidade, sabedoria e de justiça, sem adjetivo. Não é justiça social, justiça de direita ou justiça de esquerda, não. Apenas fazer o correto, o justo, seguir as leis. É tempo de liberdade. O que eu observei naqueles janeiro, fevereiro e março de 23, quando eu estava nos Estados Unidos, uma migração do pessoal que morava em estados democratas indo para republicanos. Com todo respeito aqui, é muito parecido com o que acontece no Brasil há 20 anos, pelo menos. Você vê uma migração do povo do Nordeste para o Sudeste e para o Sul, um pouco para o Centro-Oeste. Por que isso? Tem que ter um motivo. Aqui no Brasil, o PT comanda, o PT e seus satélites, comanda o Nordeste há 20 anos, pelo menos. O problema está nesses administradores, que eles apostam muito em dividir renda. você tem que multiplicar. Sempre disse, eu na economia, era somar e multiplicar. A esquerda dividir. Vamos tirar de quem tem para dar para quem não tem. É o projeto da esquerda que foi derrotado agora no parlamento. Taxação de grandes fortunas. O dinheiro vai embora. Você começa a tirar, 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 de repente não tem de quem tirar mais. Está todo mundo na miséria. Até a maior cidade de Nordeste no Brasil é São Paulo. Não é Fortaleza, não é Recife, não é Salvador. É São Paulo. O pessoal sai de lá. Ninguém quer sair da tua terra natal. Quando eu prestei concurso para a Academia de Tras Agulhas Negras de Resende e fui para lá, a minha adaptação foi difícil. Eu não queria sair de Eldorado, Paulista. Mas tem uma cidade pequenininha no lado do Ribeira. Eu não queria sair de lá. E sair até porque meu pai decidiu vai para o Exército, não fica aqui. E eu fui embora. Se eu tivesse ficado em Eldorado, talvez, talvez eu fosse um cidadão ou outro qualquer como eu tenho lá. Aproximadamente 5 mil habitantes em Eldorado, Paulista. Não teria chegado onde cheguei. Não teria conseguido o que eu consegui. Não estaria falando com você aqui agora. Falando experiência de vida com o coração. Não é para ganhar simpatia de ninguém, não. que vai um cara pegar um recorte que eu falei. Olha como o cara não gosta do Nordeste. Eu gosto do Nordeste. A minha esposa é filha de Cearense, Cabra da Peste, lá de Crateus. E nós somos um povo miscigenado. Ou seja, buscando a origem dos problemas. Então, os Estados Democratas, quem tinha dinheiro, quem tem recurso, foi Estado Republicano. onde o imposto é menor, onde essas pautas identitárias de ataque à família quase inexistem. Porque a esquerda tenta fazer todo mundo igual. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes. Todos nós somos diferentes um do outro. Dentro da própria família tem diferença. Eu tenho dois irmãos, por exemplo, nascido em anos diferentes, mas 5 de maio. São diferentes. É assim a nossa população. Agora, você hoje ainda consegue, quer dizer, mais difícil, o filho de alguém, de uma pessoa que ganha sala mínimo, ganha BPC, ser alguém na vida. Brevemente, ninguém vai conseguir ser mais nada aqui no Brasil. Aquela velha política, você está mal, o cara achou responsável pelo seu insucesso. Eu digo sempre, se você está mal, primeiro você tem que buscar em você. a responsável é do insucesso. Não é em terceiro. E esse pessoal sempre culpa. É o Bolsonaro. Você vê, pegou uma onda no Brasil que tudo que acontece de ruim aqui, a culpa é do Bolsonaro. Se você dá um Google sobre submarino e implosão, veja, aquele submarino que implodiu a 4 mil metros de idade, lá na revista Veja, acharam uma maneira de ver que eu tinha influência na implosão do submarino a 4 mil metros de profundidade. É mais fácil. Você vê há pouco tempo, morte de indígenas e anomanos. Bolsonaro, está morrendo mais agora, ninguém fala nada. Queimado na Amazônia, foco de incêndio. Um absurdo. Bolsonaro, aumentou. E muito, quase 100%, de quem é responsabilidade. Lá, a Marina culpa intempéries, culpa falta de chuva, mas lá atrás era o Bolsonaro responsável. E nós tratamos essas coisas com muita responsabilidade. Como tratamos a questão da vacina com responsabilidade. Porque eu li os contratos da Pfizer, o cara não leu e critica. Mas esse não é assunto aqui de momento. Cada vez, mais vem isso tudo de fora, o pessoal toma conhecimento e vê se fez a opção certa ou não. E eu sempre optei por alguma coisa que, graças a Deus, voltará para o mundo agora ou terá influência dos Estados Unidos para voltar para o mundo. A liberdade. Ou você tem liberdade e você não tem. Não pode um prefeito criar um cartão de vacina e te demitir se você não tomou vacina. Não é vacinas comprovadas de 10 anos. Eu tomei todas. Uma nova vacina. Teve empresa que criou a vacina em dois dias e tocou no braço do povo. Isso é certo? Isso está errado? Você decida. Eu fui o presidente da liberdade. Pitoli, você, eu tenho te acompanhado, você sofre pressões, a sua rádio à Univerde sofre pressões porque dão espaço para mim. Eu vi a tua, 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 o que você falou sobre a UOL, o cara da UOL que pediu informações para você e que você não tem obrigação de responder o cara. e você estava em deslocamento. Por coincidência, você tinha estado em Brasília, me ouviu, ouviu a Michelle aqui e você tem uma bagagem para levar embora. Chegou no aeroporto, teve problema com o avião, daí arranjaram o avião mais tarde e o cara cobrando em você certas coisas que você não tem obrigação de responder para ele. Eu jamais tomei uma só medida contra quem quer que seja da imprensa visando censura. É verdade. Eu tenho certeza que ainda sou das pessoas que mais apanham nas mídias sociais. Raramente eu entro com ação contra alguém que me ofendeu. Entrei há um ano e pouco atrás quando uma mulher, uma jornalista, ofendeu minha filha de 12 anos de idade. A chamou de uma coisa que eu não vou repetir aqui. Presidente. Eu não respondi que nada. Ela na escola, chegou uma menina e falava, você é isso? Eu não vou falar o que é isso aí. Entrei com ação. Há dois anos não anda, não sai de primeira instância. Eu jamais tomei uma só medida para censurar a mídia. Presidente, eu vou falar aqui, eu vou fazer um parêntese para corroborar o que o senhor está dizendo. O senhor sabe, eu fazia parte de uma grande rede e o diretor de jornalismo dessa grande rede disse que foi a única vez que em quatro anos o telefone nunca tocou para tirar uma matéria do ar, para punir um jornalista, para afastar um jornalista. Durante a gestão do senhor, o telefone nunca tocou e o testemunho foi dado por um diretor de jornalismo que relatou pressões vividas em outros governos. Ele disse claramente, na gestão do Bolsonaro, o telefone da redação nunca tocou para tirar a matéria do ar, para oprimir repórter, para afastar repórter. Eu vivi isso, presidente, e o senhor que está falando é a absoluta verdade. Você pode ver, a presidente do PT declarou, ela falou, ou nós censuramos as redes sociais ou acaba o PT. Pô, será que falta? Muita gente da grande mídia entender o que está acontecendo. E se censurar as redes sociais, depois vai pegar as mídias tradicionais e vão escolher quem está com eles, quem não está, pau. Vai ter só um jornal aqui, o Grama, aqui no Brasil, como tem lá em Cuba, só jornal. o pessoal tem que ver que esse tsunami vai chegar nele. Agora, o importante de política, eu vejo ainda alguns colegas meus, não sei o que, não é colega porque eu não sou deputado, mas parlamentares do meu partido, ou partidos parecidos com o nosso, criticando, nova direita, não podemos perder as nossas origens, nós temos que portar de maneira a não decepcionar o nosso povo, não é portar para não decepcionar o povo, você não pode decepcionar o povo, criticando, gente não, deputados aí, olha, esse acordo não pode acontecer, vamos fazer uma comparação, uma analogia com os Estados Unidos. Lá tem dois partidos, o tu é republicano ou é democrático. Lá tem candidatura avulsa, tudo bem, mas isso não influi em nada. Lá você não vê, por exemplo, o Trump que vai assumir agora negociar ministério, negociar estatais, negociar o que quer que seja com os democratas, nem os democratas agora negociaram nada por lá de lá. Você não vê uma corrida dentro do partido atrás de cargos, você não vê. Lá tem muito mais a vontade de servir a sua parte. nós começamos a ajudar a mudar isso daí. Digo esse parlamentar, isso na direita, eu lá atrás era dono do meu voto, você é dono do seu voto também. Lógico, você está no PL, você não pode votar certas pautas com o PT, ideologia de gênero, entre outras, não tem cabimento isso aí. Você votar favorável, por exemplo, ao regime de urgência, para poder botar em pauta um projeto que visa censurar, censura. o resto, você tem liberdade para votar, como eu sempre votei lá atrás. Agora, eu entendo que aqui, por exemplo, é diferente dos Estados Unidos, aqui tem vários partidos. Você pode ver, eu vi em 19, 8% dos deputados eram do PSL e 10% dos senadores. O Trump agora tem a maioria no Senado e na Câmara. e vir ontem já, aquela grande rede de televisão, o Trump vai ter superpoderes. A extrema-direita do Brasil não pode ter isso. Já começaram a bater em norte, a direita, ontem, de novo, o papinho de extrema-direita que nós partimos para uma revolução em 1926. Podemos ter, sim, uma bancada enorme de senadores, de deputados federais, aí agregando alguns de outros partidos do nosso lado, que é o PR, que é o Republicano, que é o PSD, que é o Progressista. Isso tem tudo para acontecer. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.